Olá, coleguinha, tudo bem? Aqui temos um triângulo retângulo. Aqui temos os catetos medindo 6 e x mais 3 e a hipotenusa medindo x mais 5. E queremos saber qual o valor de x. Utilizando o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, podemos encontrar o valor de x. Olha só, o quadrado da hipotenusa. A hipotenusa mede x mais 5. Então, fica aqui. x mais 5 elevado ao quadrado e se igual à soma dos quadrados dos catetos, que fica x mais 3 elevado ao quadrado mais 6 elevado ao quadrado. Está ok? Então, vamos lá. Desenvolvendo essa equação aqui. Bom, aqui temos o quadrado da soma de dois termos, que fica o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. 5 elevado ao quadrado. Está ok? Isso é igual. Aqui, da mesma forma, temos o quadrado da soma de dois termos, que fica o quadrado do primeiro termo, x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. 3 elevado ao quadrado mais 6 elevado ao quadrado. Beleza. Aqui, vamos repetir x elevado ao quadrado mais... Aqui podemos multiplicar, né? 2 vezes 5, 10. 10x mais 5 elevado ao quadrado, 25. igual a x elevado ao quadrado mais 2 vezes 3, 6, 6x. Mais 3 elevado ao quadrado, 9. Mais 6 elevado ao quadrado, que é 6 vezes 6, 36. Tranquilidade. E aqui, perceba que esse x elevado ao quadrado, se eu trouxer para o primeiro membro, fica menos x elevado ao quadrado. Então, fica x elevado ao quadrado menos x elevado ao quadrado. Corta, né? Então, de cara aqui, eu posso cortar esse x elevado ao quadrado com esse x elevado ao quadrado. Certo? Já eliminei esse termo, esses dois termos. Então, ficando aqui, vou pegar os termos que tiverem x e trazer para o primeiro membro, os termos que não têm x para o segundo membro. Ficando 10x, e esse 6x vem para cá, negativo, menos 6x, igual a... Temos 9 mais 36, e esse daqui, esse termo, 25, vem para cá, negativo, menos 25. E daqui, vai ficar 10x menos 6x, 4x igual a 9 mais 36, 45. 45 menos 25, fica 20, né? Beleza. Daqui, temos que x é igual a 20. esse 4 que está multiplicando x aqui, passo dividindo. Chegamos que x é igual a 20 dividido por 4, 5. Beleza. Encontramos o valor de x igual a 5, né? Então, dessa forma, podemos até substituir aqui, encontrar o valor desse cateto e o valor da hipotenusa. se x é igual a 5. Então, fica aqui, 5 mais 3, 8, certo? O valor desse cateto aqui, igual a 8. E o valor da hipotenusa fica 5 mais 5, igual a 10. Beleza? Tranquilidade, a medida dessa hipotenusa é 10, a medida desse cateto é 8, a medida desse cateto é 6. Beleza? Então, é isso aí, ó. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixa aqui o seu like. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.